o mundo eu não quero ficar com a bunda bem na frente a parte da fronteira você é o twister não é só o homem na equipe de sáquil de um merda eu fui ficar sem dúvida porque tipo era era muito legal muito gente não era um ea vai começar não vai dar cara ficou sempre um tem vip entrando toda hora, não vou conseguir entrar não Falei YouTube! Ah, começou Tá, mas... O Marcos tá... O Marcos tá gravando Quanto aqui vou jogar QuakeCraft? QuakeCraft É, peraí... Quake... É, QuakeCraft Ah, isso quero ver errado Nossa Ó, Lott, tá daqui em cima Hum... As parada tudo seria... Eu queria ter no servidor de PVP Bem foda, as parada tudo seria barata Tipo vip, vip, plus, sei lá O cara já tá falando Vip Plus Porque joga no servidor do... MineLand E tem uma coisa muito estranha acontecendo aqui Que... acho que você só vai entender bem Sério, olha... Eu vou compartilhar a tela, mas olha Olha... Olha o que tá acontecendo Yes Ah, eles pararam Ele... e a... e aquela garota tá fazendo um negocinho estranho aqui Tipo... começa de novo Lá quando eu parei de compartilhar eles voltaram a fazer Meu Deus Ai ai, vamos voltar ao jogo Ai ai, vamos voltar ao jogo Vamos jogar Ah... Eu digo que eu posso soltar um monte do meu jogo Eee, que de bom Eu amo meu kit especial Nuncai... 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 Eu posso matar um monte de gente de uma vez Só que demora pra caramba pra passar o tempo Eu tô aqui catando ferro aqui no... Acabou meu XP Matei... Eu vou perder feio Sério, eu vou perder feio Tá eu e um carinha aqui caçando ferro Ah, morri Vai... cara... uma dica Corre logo pro meio Ou você tenta... tipo... você tenta matar um VIP de outro time e pega picareta Os... Mas não tem VIP no outro time Todos os... todos os VIP que tu não vêem Tem, eu lembro Quem? Tem, tem... eu lembro Antes de sair eu tinha visto ele Pedro Snowgamer? É... é um... tem um VIP... tem uns dois VIP ainda Nos outros times Tem quatro VIP a no servidor... tem quatro VIP a no servidor É que... é que tem... é que tá... é que... é que tem muita gente na partida Já são cem... e só cabe... eu acho que são sessenta nessa listinha aqui Nossa, eu tô perdendo... feio, mano Mas tem uns cara que mata que parece hacker, velho Tô só roubando o kill aqui É o único jeito de ganhar Roubar o kill É, é pior quando se morre pra hacker Cara, eu acho que um dos melhores minigames que tem seria o... tipo... pra jogar uma adventure praticamente É o Mega É o Mega De minigame assim, digamos Survival Games e... qual é o outro? Não lembro do nome Ah, como é que isso rebate? Será que dá pra fazer um 7 Iron por 15 ferros? Não... tem que ter... não tem nenhum 24 pra fazer um 7 Vou fazer só umas... vou fazer só umas 4 Preciso ter... vinte e sete pra fazer Espada e picareta também Ai, eu tô morrendo pra caramba Eu vou fazer agora então uma picareta e vou pro... porque no meio tem Dima, não tem? Ô, louco, eu já perdi No meio tem diamante, não tem? Tem Cara, uma coisa... eu tentaria fazer uma coisa Matar um... uma VIP Ou você ir lá e matar alguém que já tenha feito picareta de ferro Ou você vai... ou você vai direto pro meio e faz E pega o ferro lá e faz, que é muito mais fácil GG, parabéns Cara, o cara matou muito Mas uma picareta e uma espada de ferro E agora eu vou fazer isso É sério, o cara matou muito Ele matou... quarenta pessoas no point Peitoral são quantos ferros? Oito Deixa eu ver quantas pessoas tem online em torno São oito, são oito Tá, tem 1483 E... tem o MagSkyWars quase começando, é o 7 Tipo... Falta... 4... 5 pessoas Eu vou entrar Aí eu já vou treinando, eu vou pra próxima partida Aí, apesar que eu não tô fio Tá, eu vou entrar em qualquer time aqui Tem ninguém, moleque Não tem ninguém na base do verde Ninguém Ninguém quer matar os VIP Sinceramente, também não tem VIP em outro time Tem, cara, tem... Que... Que... Que tinha... Que tinha na lista antes Tipo... Antes de entrar os outros VIPs Tinha... Tinha outros na lista Aí... Entrou VIP no... No nome deles Tem, eu acho que... Cara, não tem... Tem... Tem um no azul Que eu me lembre... Mas tu não sabe qual o nome? É... Que eu me lembre... Eu acho que tem um no vermelho Que eu... Que ele tava falando Tem um cara conhecendo o pé Se fosse o pé que eu me mataria Por quê? Faz tempo que eu não vejo ele Você já jogou com ele? Hum... Uma vez Lá no... Dwarves Dwarves... A intro do... Do canal deles é muito foda Hum... Cara... Eu... Gostava da... Do Herobrine Essa... Essa... Essa nova ficou muito... Estranho Se você... Vê ela direito Ninguém... Ninguém fez ponte ainda pro meio, vai gente? Nossa, tem um... Um cara que... Fundiu... Um minutinho E já tô lá Deixa eu ver que partida é essa Ah... Ah... Tem... Dois baús aqui do Marvel O baú de comida, velho Que os cara é tudo uns... Comilão Pega toda a comida que tem Aí depois eu vou pro baú de armadura Ah... Com essas porra Sério... Os cara são tudo uns comilão Pega toda a comida que existir E até... Aqui não existe É... Botei sharps na... Na espada Na espada Vou pegar o peitoral de... Ouro que dá mais proteção que o de... Ah não Fizeram ponte sim Não sei porque mas dá Dá mais proteção que o... Que o... Aqui ó Mecni Pega aí madeira Pega aí madeira Pega aí madeira Eu vou pegar ferro e já vou matar Nossa o cara Esse Mecni aqui Ele é um... Ele é um... Ele é um... Ele é um cara muito... Muito lindo, velho Ele me deu uma espada de Dima Valeu, Lex Cê é um lindo Esse cara aqui é um lindo, mano Ele me deu uma espada de... Dima Ah, velho Olha os cara fazendo coveira Agora eu vou lá pegar a Dima, né? O cara tá lá, moleque Funda ponte, de boa Aí chega um noob e tá calado Moleque, tem muito Dima aqui, garoto Deixa eu desativar isso aqui Já já vou morrer, gente Moleque, olha o Marco GG aqui Me bugaram, velho Cai pra fora do mundo Ah, o cara me bugou, mano Puta que... E agora? Como é que eu vou voltar Se não tem a... A bandeira da equipe Foi destruída Ah, velho Me bugaram Pô, tem um pobre aqui com o esquinto monarque Usando o nome dele Me bugou Filho da puta Perdi minha picareta de ferro Pega só um bloco aqui de madeira Mecni, Mecni O cara me bugou Por favor, Mecni, seu lindo Caraca, esse Mecni é muito lindo Valeu, Mecni, de novo Nossa, nossa senhora Agora eu fiquei bugado, velho Agora eu vou perder porque fiquei bugado O Mecni me deu uma espada De Dima Encantada Encantada Oi Eu maquie Ah, me bugaram Agora eu vou morrer Da roupinha Oi Ah, me bugaram, velho Vai se foder Esses caras, mano Amor lixo Fica bugando o cara Agora Vou morrer Ah, consegui Ah, agora eu vou cair de novo, tá vendo? Parabéns Parabéns Para essas vagues Coisa aqui, velho Agora eu vou ter que ir matar a gente Fodima aqui Se eu for fazer Fodima, eu só faço no dia do novo Cadê a bandeira? Cadê? Onde é que é a bandeira do verde? Ah, morreu um VIP do meu lado, morreu um VIP do meu lado Por quê? Olha aqui, tentaram Alguém tentou a sorte De vir aqui no verde Alguém tentou a sorte Mato o VIP, mato o VIP, mato o VIP Matei 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 o VIP, matei o VIP Sou foda Sou ninja Tô aqui com espada de Dima Sou o caralho da vida Encantada Tô procurando a fonte Mata todo mundo que eu vejo pela frente Eu sou foda Sou doidão Mata todo mundo que eu vejo Morte todo mundo Morte todo mundo Vai você também Vai pro Nery Vai pro Nery Ai Hacker Ai Hacker Ai Hacker Hacker? É, velho O cara é um hacker O cara deu um... Começou a girar eu do nada Tipo, girar, girar, girar sem parar Oh, a... a minha tem espada de Dima aqui Moleque, eu dei muita sorte, calma aí Ah, morri, tá vendo? Os caras tudo hack, velho Ah, cheio De hacker É, Dima Chupa que é de Dima Outro Dima Chupa, chupa que é de Dima Três Tramou tudo Quatro Dimas Quatro Quatro O negócio tá foda Cinco Dimas Seis O negócio aqui na sua companhia tá louco, mano Sete Oito Chego dos raros Nove Nove o quê? Ah, visita Moleque, eu tô... Eu tô com muito Dima, moleque, eu achei muito Dima aqui Ô, você já jogou antes, né? Já Já, mas tipo assim Oito Oito É que... Você já chegou até o final da partida? Não Ahn... De... Paga não, picareta de ferro já Pra quê que eu vou ter se teleportado pro Mariana? Pra matar os outros? É Quando tiver dez minutos Pra quê que você seria teleportado pro Mariana? Pra fazer cocô? Sei lá Sei lá Mano, olha o cara aqui Da amarela morrendo pra mim Aí, você vai ver outro cara da amarela morreu pra mim Deixa eu pegar o item dele aqui, peguei Tem qual time você... Cara, agora... Foda-se, vou matar quem eu ver Eu tô... É que eu tô em outra partida, mas eu tô no... Vermelho Eu vou matar todo mundo que eu achar pelo meio do caminho Ahnão, hacker não Cai fora, hacker Odeio hacker, véi Usei minha skill de cura, eu sou esperto Esse cara tem Dima, mata, mata, mata Mata, mata o cara que tem Dima, mata Vou ir lá ajudar o povo do meu time O cara é hacker, o cara não move, véi Moleque, eu vou lá ajudar o povo do meu time Eu tô a che... A bandeira da... A bandeira da amarela foi destruída O cara não morre O cara foi pra bandeira errada Agora vai morrer e vai perder tudo É, achei 18 Dima, vou montar meu set aqui E vou lá distribuir Dima Vou atacar a bandeira do time amarelo porque eu sou foda Tô atacando a bandeira do time amarelo porque eu sou foda Já destruíram já aqui Não... Não... O que que eu faço? Faço várias espadas ou eu faço... É, vou fazer várias espadas É original, é original Nunca joguei nisso Deixa eu ver Fazer aqui quatro espadas Vou lá doar pro povo do meu time, mano E tipo assim, me doaram coisa pra caralho O problema dois é onde tem um lag do cacete E onde mais tem lag é o lag O lag Skyward Lá é... Pra ver só tem lag Botei aqui, quem que é a espada de Dima aqui pra ajudar pros lecão aqui Porque meu time só tem nego maneiro, tá ligado? Tá ligado, meu time? Ah, não! Não, 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 isso não tá acontecendo não, cara Isso não tá acontecendo O que? Você tá ficando com lag? Não Isso não tá acontecendo, senão... NÃO! Morreu Se essa internet melhorou, dá Lá foi trollado pela própria internet Como sempre acontece comigo Oh! Por... Por acaso você foi quicado do servidor Tá no cu Foi isso? Não O que houve? Eu fui quicado Minha internet praticamente caiu Então... Minha internet bosta Cara... O servidor... O servidor... É bugado mesmo e quica sozinho Que pariu! Se o servidor for bugado ele vai te quicar toda hora Na ver... Servidor do Minecraft maninha de minhada Quinto Já foi melhor, tu foi um sério, já foi melhor Muito Jogar Skywise normal mesmo, porque jogar minhada não dá tempo não Com certeza acontece alguma coisa e você cai Cara, eu vou lá no servidor do... Eu não sei, em que servidor eu vou. Tem nenhum. Tô mania original? É. Cara, eu vou comprar. Tem o servidor do... Que inferno, cara. Que inferno. Cara, sabe o que? Eu já praticamente desisti de jogar, Jack. Então. Pô, eu fudima, cara. Eu fudima, encantado. Eu fudima, espada encantada, armadura encantada, tudo encantado. Só faltava ir lá e matar os caras. E devolver as espadinhas que eu tinha feito pra geral. Cara, eu já te vou lá no... No... No Mine Land, porque... Dois traidores me mataram lá. Você entendeu? Dois traidores. T-R-A-I-D-O-R-S. T-R-A-I-D-O-R-S. Eu tava lá de boa. O cara foi... Você sabe qual é aquele... Você sabe qual é o servidor que o Resende joga? Não. É um servidor só pro original, mas o IP eu não sei, não. O de HG? É. É o... É o... Do Luguin ou alguma coisa, mano? Não, de HG não. De Sky Wars. Tem um que eu sei que é o do Mike, do Peck. Tem o outro... Que é o que eles jogam junto? Que no baú você ganha... É... Armadura de Gima, espada de Gima. Eu acho que é. E tem o Minecraft Game. Que é o do Luguin. E tem o Hypixel também, que tem aquele arcade modulo. Mas um que eu queria jogar era o TNT Wars, cara. Tipo... O servidor. Eu tô vendo aqui o vídeo deles do... Quando eles fazem o... É o touro. Do TNT Wars. É o... Quem? O Peck... JV e mais. Eles fazem o canhão e o touro. Tipo... É um canhão... G... Gante. Tipo... Ele é... G... Gante. BUM! Nossa! Vé, explodiu tudo! Explodiu... Tudo! Matou o time deles... Tudo! Ai, ai! Agora eu não sei o que fazer. Na moral, eu tô muito... Eu tô muito bolado, cara. Eu tô muito puto. Na moral, na moral. Eu tô muito puto. Eu sei isso. Aconteceu comigo. Aquela vontade que dá de trocar a internet. Mas lembrar que você não tem dinheiro. Exatamente. Essa conta original é nem a minha. Eu ganhei de um amigo. E a esquema bosta. Eu ainda vou ter que mudar. Porra, cara. Meu namorado. Que odd, cara. Agora eu não sei em que servidor eu vou jogar que o Minecraft Games é cheio de hack. Minecraft Games tá cheio de hack agora. Agora eu não sei em que vi psicotinho. Porra. Vou jogar no Hypixel.